Se você ler com muita atenção o capítulo 27 do livro de Mateus, a partir do verso 19 você vai compreender a realidade deste mundo em que nós estamos. O capítulo 27 do livro de Mateus revela a realidade deste mundo em que nós estamos. No capítulo 26 a Bíblia diz que Jesus foi preso e os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do governador Pilatos. E no capítulo 27 a Bíblia diz que em toda a festa da Páscoa o governador Pilatos costumava assaltar um dos prisioneiros a pedido do povo. E chegando o dia da Páscoa, a Bíblia diz que estava ali um prisioneiro chamado Barabás. Esse prisioneiro era estuprador. Estuprar significa violar ou cometer violência sexual. A Bíblia diz que esse homem era famoso porque praticava o estupro ou a violência sexual. E no versículo 17, quando a multidão se reuniu, o governador Pilatos perguntou o seguinte, Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barabás? E no versículo 20, os líderes judeus convenceram ao povo ou à multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse o estuprador e condenasse Jesus a morte. Jesus ajudava as pessoas, curava as pessoas e amava as pessoas. Além disso, Jesus era inocente nesse contexto. Mas mesmo assim, o povo pediu para que o governador soltasse o estuprador, além de Jesus, que era inocente. E eles crucificaram Jesus. Essa é a realidade deste mundo. Jesus não roubava, não era estuprador, mas ele foi o condenado. Este capítulo demonstra a realidade deste mundo. Quando você começa a praticar o bem, sendo você bondoso, algumas pessoas vão te odiar por isso. E às vezes você acaba desistindo, tentando agradar as pessoas. Irmão, não desista, pois esse mundo é injusto. Irmão, seja firme naquilo que você faz. Continue praticando o bem, por mais que o mundo te odeie pela sua bondade. Não desista, pois você nunca vai conseguir agradar esse mundo injusto. Seja como Jesus. E se você fizer aquilo que poucos fazem, você vai conseguir chegar onde poucos conseguirão chegar. Seja leal a Deus. Amém.